À quinta-feira na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas, o meu marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu marco, porque conhecer a nossa terra é a mala mais. Bem-vindos ao meu marco, como acontece às quintas-feiras, aqui na Marcoense FM. O tema de hoje, o oitavo ride de Soalhães. Os nossos convidados é a Bruna Queiroz, a secretária da Junta de Freguesia de Soalhães e também o Cláudio Pereira, presidente do Motoclube de Soalhães, que vai organizar este oitavo ride que vai decorrer em Soalhães, este sábado, dia 12 de fevereiro. Este evento conta com o apoio da Câmara Municipal do Marco de Canaveses e também com o apoio da Junta. Cláudio Pereira e Bruna Queiroz, sejam bem-vindos, muito bom dia. E hoje, para falarmos então sobre esta modalidade de motores em Marco de Canaveses, Cláudio Pereira, no que é que consiste este oitavo ride organizado pelo Motoclube de Soalhães? Consiste num passeio todo-terreno, motos de duas rodas e quatro rodas, um passeio turístico, vamos assim dizer. A modalidade do motor em Marco de Canaveses está muito bem enraizada também? Está, sim, senhora. E, normalmente, quem gosta de praticar esta modalidade, também gosta de visitar o Marco de Canaveses. Sim, sim. Vai visitar o Marco de Canaveses, vai ver as nossas paisagens, os nossos terrenos, não é? Temos terrenos fantásticos para isso. Exatamente. Até não fosse o Marcos já ter recebido por dois anos o Enduro Campeonato do Mundo, não é? Exatamente. Então, Cláudio Pereira, qual vai ser o percurso do ride para que os nossos ouvintes possam, de alguma forma, também, este sábado, poder estar um bocadinho atentos àquilo que se vai passar? O nosso percurso vai sair das escolas de Lardosa, antigas escolas de Lardosa, vai vir ao centro de Soalhães. De Soalhães vai contornar a montanha entre o Grilo e a Bobreira, vai fazer a parte da Bobreira, vamos passar no Balois, que até lá vão ser dadas umas bifanas e umas bebidas a quem quiser. De lá vamos vir para o almoço, que vai ser em Quintá, na sede freguesia do Rancho de Quintá. De lá, saem para a parte da tarde, para o lado de Montadeiras, também vamos fazer aqui a zona de Montadeiras, a zona do Balois de Montadeiras. Pronto, vai ser mais ou menos isso, e recolhe as Soalhães novamente. Para além desse percurso, podemos dizer que, falando já um bocadinho sobre o passeio nessa programação, no entanto, estes momentos estão um pouco ainda condicionados, ainda derivados à pandemia que ainda se faz sentir, não tão acentuada, mas que ainda se faz sentir, não é verdade? Sim, bastante, bastante, porque temos que ter noção do risco que estamos a correr, não é? Vamos tentar atenuar e juntar o mínimo de pessoas possíveis, tudo separado, não vamos fazer um arranque todos juntos, vai ser conforme vão chegando, vão saindo, para evitar muita acumulação de gente. O almoço vai ser igual, vai ser um almoço um bocado andante, vai ser almoçar e arrancar logo, para não juntar muita gente, e juntar isto não vamos poder fazer, porque, como toda a gente sabe, isto está um bocado problemático. Problemático, e há que tomar as medidas necessárias, para depois não haver também, inclusivamente, acusação alguma, não é? Não, e nós temos um parceiro da EGS e têm que cumprir as regras da EGS. Muito bem. Eu passava também para a Bruna Queiroz, a secretária da Junta de Freguesia de Soalhães. Bruna, bom dia, antes de mais, e também, quais são as vantagens para a Junta de Freguesia em receber um evento como este? Muito bom dia. Versam, essencialmente, na atração de pessoas, porque são 200 a 300 pessoas que vão participar, e estas pessoas nunca vêm sozinhas, ficam a ver a potencialidade da nossa freguesia, e também consomem no comércio local, que eu acho que também é muito importante. Que ajuda a desenvolver e a dar a conhecer os produtos de Soalhães, mais concretamente, e do marco. De que forma é que a Junta de Freguesia apoia esta realização do 8º Ride? A Junta de Freguesia apoia não só a nível monetário, como também a nível logístico, porque isto tudo acarreta uma preparação prévia, no que diz respeito à atribuição dos brindes, as escolas que têm que ser devidamente limpas e acateladas, que está tudo em conformidade, e divulgação nas redes sociais. No fundo, é aproveitar também esta mais-valia do 8º Ride, que vem a Soalhães, pelo motor clube da Freguesia, para potencializar, digamos, também, toda a zona de Soalhães, certo? Sim, tudo aquilo que é Soalhães, exatamente. Cláudio, volto já à conversa com a Bruna. Cláudio, já existem muitas discussões para a realização deste evento. A Bruna já foi falando aqui um bocadinho, aproximadamente, perto das estrelas Centenas? Sim, sim. Nós cerca de 10 anos, neste momento, já temos, ou já passa. Eu ainda não contabilizei as inscrições de hoje. Fora as inscrições do dia, porque está aberto até ao dia, e estamos a contar também mais, não é? E o bom português escreve sempre à última da hora, não é? Por norma, não quer dizer que... Este ano, também, temos um bocado, demos um bocado de facilidade para as pessoas não se inscreverem antes, fazer só uma pré-inscrição derivada ao vírus, porque no dia podem estar com o vírus, podem não vir, e assim só se inscrevem no dia, mas fazem a pré-inscrição para não estar a contar, a nível de alimentação, de brindes, de logística. Muito bem. As inscrições para já, ou as pré-inscrições para já, que foram recebendo, são todas do marco, da região, do país, ou até, quem sabe, de outras partes? Estamos de todo o país, estamos de Espanha, espanhóis temos muitos, cerca de 50, 50 espanhóis que já temos inscritos, mais ali na Galiza, aquela zona gosta de vir cá, todos os anos vêm cá e gostam de vir, já temos bastantes, e também temos um grupo de França, que vem cá. O que quer dizer que, pronto, pelo menos esse grupo dos espanhóis já estão à espera quando é que o motor põe a prova oficial para que eles possam vir de alguma forma aqui participar também, não é? É, sem dúvida, sem dúvida. Bruna Queiroz, para além deste ride, a Junta de Freguesia de Soalhães tem levado a cabo também outras iniciativas em parceria com o Motoclube de Soalhães, não é só neste ride, mas por norma há aqui umas boas, costumam fazer boas parcerias, Jana? Exatamente, por norma a prova de Motoclube de Soalhães, que é realizada no mês de agosto. É sempre importante uma freguesia estarem todos a puxar para o mesmo lado, não é? Exatamente, porque ficam também a conhecer um bocadinho do que é Soalhães e também um bocadinho do que é o nosso concelho, que é dotado de imensa riqueza a nível natural. E a Junta tem esta função também de manter vivas o associativismo no seu território, não é? Exatamente, a Junta apoia muito o associativismo através de uma atribuição de um subsídio anual, que não foi dispensado mesmo em época de pandemia, e é de ressalvar que a Junta apoia as associações, e que são bastantes na nossa freguesia, são cerca de 7 ou 8 associações, com mais 3 grupos de bombos e também o centro social, que a Junta acaba sempre por ajudar bastante. E o associativismo é também uma das vossas prioridades enquanto Junta de Freguesia? Exatamente, é uma das nossas prioridades. Porque no associativismo está ligado, desde tudo que estiver ligado ao caráter desportivo, recreativo, cultural, há aqui um factor muito grande para que o associativismo seja um potenciador para o bem-estar também da população, não é? Exatamente, é que lumeira sempre muitas pessoas, há muitas atividades, e claro, quanto mais formos a levarmos o nome da nossa freguesia, cada vez mais alto, melhor. Muito bem. Mais alto e até porque estamos a falar de uma freguesia bem alta também, não é? Exatamente. Do nosso conselho, por isso há que fazer jus, inclusive, à altitude da freguesia de Soalhães. Bruna Queiroz, não sei se lhe apraz querer registrar, além daquilo que estivemos aqui a falar, dizer mais alguma coisa. Se calhar é importante alertar a população para neste dia ter bastante cuidado, por causa da passagem dos motares, pela nossa freguesia, para estarem com devida alerta. Alerta, com uma atenção rodobrada, além de haver toda a sinalética envolvente para que as pessoas se apercebam, precisamente também, desta competição. Exatamente. Muito obrigado. Vamos então ao Cláudio Pereira, perguntar-lhe também, as inscrições no RAID estão abertas, quem desejar ainda poderá fazer a sua pré-inscrição, e caso esteja devidamente, caso esteja interessado em participar, só terá que comparecer no dia e aonde é que se devem dirigir em Soalhães. Onde é que vai ser o secretariado? Devem-se dirigir às antigas escolas do Lardoso. Conforme falou no início. É aí que vai funcionar o secretariado da prova? Sim, o secretariado vai ser lá, já está montado, estamos a montar tudo, vai ser tudo lá, conforme o arranque também é no mesmo sítio. Os balneários, também para quem quiser tomar um ducho ao final da prova, não temos uma roupa, mas também temos tudo... Para quem vier participar, ter todas as condições, quer para participar, quer após a participação, ter essas condições para depois tomar banho, para se refrescar. Exatamente, exatamente. Cláudio, quero deixar também um apelo àqueles que ainda não se inscreveram, que possam na eventualidade ouvir a nossa entrevista, e não só, depois também uma mensagem até para o povo de Soalhães também. Queria deixar um apelo, que venham visitar a nossa terra, venham se divertir, passar um dia diferente, não é? Ver paisagens diferentes e conviver, não é? Que é o mais importante da vida. O que quer dizer que Soalhães, este fim de semana, vai cheirar um bocadinho mais a gasolina. Vai, vai, sem dúvida. Eu quero agradecer Cláudio Pereira, também à Bruna Queiroz, pelo facto de se virem juntar a nós para falar um bocadinho sobre este oitavo ride que vai acontecer este fim de semana em Soalhães. Por isso, já sabem, compareçam, divirtam-se, e como diz também aquele slogan muito gasto, perto da emoção, mas longe do perigo, é importante estarem em segurança, não só para verem passar os pilotos, mas inclusivamente também, depois a segurança inclusivamente, ainda que é possível no distanciamento, porque não quer demais pedir este distanciamento, não é? Sim, sim. Até por questões das normas da DGS e não sei o quê. Exatamente. E há que cumprirmos, porque o Marco está habituado a cumprir com essas regras, e vamos mostrar mais uma vez, para além de sabermos organizar, também sabemos cumprir, somos cumpridores com as normas que nos são transmitidas. O meu Marco de hoje fica por aqui, nós voltamos de hoje, oito dias, com mais um Marco, com novos convidados, a contar consigo. Uma ótima quinta-feira. Até para a semana. Há quinta-feira, na Marcoense FM, entre as 10 e as 11 horas, o meu Marco, a minha, a sua, a nossa voz. O meu Marco, porque conhecer a nossa terra é a mala mais.